Tô só te esperando, mano. Obrigado, pelos bits. Não, não tem como jogar junto, não. A gente tá jogando o campo aqui agora. Bora, bora. Dá gol, dá gol, dá gol, troca. Caraca. Só queria um amigo pra jogar, mano. Vou andar ali pro gol, aquele cara da Twitch lá do TikTok. Não tem problema não, mano. Depois a gente recupera. Ô, meu parceiro Paulo de Portugal, mano. Obrigado pelos bits, mano. Claro, Paulo. Claro, vou te adicionar agora, mano. Bora jogar comigo. Vem, vem, Paulão. Obrigado, mano. Isso nos ajuda demais na nossa livezinha, Paulo. Tamo junto. Um beijo. Meu Deus, eu preciso ajudar mais esse cara. Vou mandar, vou mandar.